Toco no rádio, cê ouve, não presta atenção Pulo no Japão, já digo que o Zaka é vilão Ela me irrita, eu não ligo, não faço questão Pego a batida no farol da rima, eu consigo cantar Passo em Hong Kong, na hora que o sol se esconde Peitada, toma, tô testando super-homem Passo esse plano, arma da cor da minha lambo Passa voando, trago do green, sou vegano Passa uma loira, sucuro esperando o bar Mas cê não para, ajuda no Robocop Comendo um feed, filme do estúdio Ghibli Cena de filme, cê não entra pro meu time Time doendo, ar igual Super Nintendo Beat não atendo, sei que cê não tá me vendo Toco no rádio, cê ouve, não presta atenção Pulo no Japão, já digo que o Zaka é vilão Ela me irrita, eu não ligo, não faço questão Pego a batida no farol da rima, eu consigo cantar Toco no rádio, cê ouve, não presta atenção Pulo no Japão, já digo que o Zaka é vilão Ela me irrita, eu não ligo, não faço questão Pego a batida no farol da rima, eu consigo cantar Pulo no Japão, ela pula em mim Só quero minha bi, fumo esse hashi Pula no bloco, só quero foto, fui lá pra Tóquio Peguei a mais gata, levei pra casa, pra minha sacada Não quero só bi, foca em mim Hoje eu lancei uma casa no Japão Vou fazer cash, só fumo balão Hoje eu lancei uma mansão Hoje eu lancei uma mansão Minha bi, senta em mim Só quero mais linho Só quero mais linho Hoje na iPod que pode Hoje na iPod que pode Só quero do mais caro Traga o meu Camaro Não anda a pé, mas tem o meu AP Tá tudo oculto Minha mãe nem liga Só quero sua amiga Tô na academia Dolirus é pica Vou pro Japão Tchau 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 Tchau